Oi gente, tudo bem? A resenha de hoje vai ser sobre essa base, essa tão falada base da Wet n' Isle, da Photofocus que é uma base que promete ser assim, belíssima em fotos ela tem meio que aquelas características das bases HD, né? Então ela diz aqui, goodbye photo flashback, ou seja, ela não vai refletir nos flashes você pode ficar tranquila Aqui diz que ela foi testada debaixo de 7 luzes diferentes, 7 condições, tudo mais é toda cheia de tecnologia e custa apenas 6 dólares, gente Como superar esse preço? A cartela de cores dela também tá muito boa, tem 20 cores, então vai atender aí diversas tonalidades A minha lá da lojinha Comprando com Lu, que sempre traz esses lançamentos assim em primeira mão A cartela de cores da Lu também tá muito boa, tem muitas cores lá pra você escolher A cor que eu escolhi é a Soft Beige, tem uma tabelinha que tem no site da Comprando com Lu que eu vi por lá, mas também tem no site da Wet n' Isle Então você pode ver mais ou menos através do seu subtom, por exemplo subtom amarelado, subtom rosado, né? Então você consegue ver lá, por exemplo, se você é média com subtom amarelado aí tem lá a cor correspondente A minha é como se fosse um médio claro com subtom amarelado Então você vê que ela fica bem amareladinha, bem do jeito que eu gosto Eu gosto de base assim, eu acho que combina mais com o meu tipo de pele com o meu braço, com o meu pescoço Então a cor dela ficou perfeita Eu sinto que a cor dela é uma cor de base que eu vou conseguir usar o ano inteiro Tanto agora nesse finzinho de verão, pro início de outono, inverno Eu vou conseguir trabalhar com ela assim muito bem A duração dela é sensacional Ontem eu usei essa base, gente Eu coloquei essa base de manhã E eu fiquei até 9 horas da noite com essa base Eu peguei chuva durante o dia, tá? E eu cheguei em casa, a base tava lá intacta São quase 6 horas da tarde Eu já tô mais ou menos há 7 horas usando essa base Eu não retoquei nada E hoje eu só apliquei pó nessa área aqui Apesar de não ter aplicado corretivo E a base tá plena, pleníssima Tá registrado que eu tô de base ainda Acabei de fazer aula na academia E a base tá aqui, gente Gente, eu não retoquei o dia inteiro Deixar bem claro, sem pó São 9 horas da noite Eu coloquei ela 11 horas da manhã Fui pra academia Olha o estado do cabelo da pessoa Confia em mim Confia em mim que essa base é muito sensacional Pelo preço Eu acho que assim, não tenho o que falar Ela é muito boa Ela não marca minhas linhas Eu tenho muitas linhas aqui na testa De expressão, sabe? Eu sou aquela pessoa meio furiosa Então, eu tenho essa aqui bem marcado Ela não marcou nada aqui embaixo na esmergina Ela fica simplesmente assim, sabe? Uma pele rica Uma pele bonita E é uma base assim, pra bater Que é uma... Geralmente a gente gosta assim no dia a dia de usar uma coisa assim Mais baratinha Eu acho ela incrível Porque assim, ela vai durar E você vai poder recomprar Porque ela não é tão cara A Lu tá vendendo por 40 e poucos reais, gente Sério É amor É preço de base nacional Só que é muito melhor Eu garanto pra vocês Então é isso Fiquem com a aplicação Vocês vão ver a maravilhosidade que é esta cobertura Ela realmente... Eu gostei de aplicar mais ela com esponjinha Eu acho que fica assim, o natural fica polido Mas com o pincel ela também funciona super Ela só não seca assim tão rapidamente Ela demora um pouquinho pra secar Mas quando seca, ela fica assim super sequinha Ela transfere um pouco, como eu falei Mas não é nada também super drástico E principalmente é uma base que fotografa muito bem Ela não reflete nos flashes Ela fica muito bonita Ela fica da sua cor, sabe? Então eu gostei muito realmente Então gente, vamos à aplicação Eu vou aplicar de um lado Com a esponjinha da Real Techniques Esse aplicador é Mara E vocês vão ver a diferença Vocês sabem que a esponjinha Ela geralmente tira um pouco da cobertura Fica uma coisa assim Fica uma coisa assim Bem naturalzinha Mas mesmo assim Olha a diferença de um lado pro outro Ela espalha assim muito bem, sabe? Ela esfuma muito bem Vou aplicar mais um pouquinho Porque a esponjinha Ela realmente tira um pouco da cobertura Não tem jeito Olha a cor ficou perfeita Ficou realmente do tom da minha pele E o que é esta cobertura, gente? Seis dólares Me digam Ela olha Dá um banho Muita base Super cara a minha Olha que perfeição Como ela espalha com a maior facilidade do mundo Olha a diferença Eu praticamente não preciso usar corretivo Eu usaria um corretivo Só pra dar uma iluminada nessa área Eu vou aplicar do outro lado agora Com a esponja Eu amei esse aplicador Esse aplicador é parecido Com esse aqui de espátula Dessa base riquíssima Da Yves Saint Laurent Que também é um espátula Mas essa espátula Da base da Wet Nile É ainda melhor Porque ela é maiorzinha, sabe? A da Yves Saint Laurent Você precisa ficar pingando bastante Então eu vou aplicar com o pincel aqui Apesar de tirar um pouco da cobertura Eu prefiro a aplicação dela com a esponja Eu acho que fica assim Uma pele muito polida Muito maravilhosa Gente, olha que mara Rapidinho, assim Sabe aquela base de minuto? Essa é a base da Wet Nile Eu vou aplicar mais um pouquinho Só pra Só porque o pincel tava limpo Então tinha zero Resíduo de base nele E sempre o primeiro ele dá uma Absorvida Primeira aplicação Me digam Que base é essa, meu Deus? Olha só Que coisa incrível Que cobertura Maravilhosa Eu tô assim Muito chocada Com a qualidade A embalagem de vidro Reparem isso aqui É muito mais linda Que assim Muitas bases Eu vou comparar Fiquem aí comigo Com a base da Chanel Olha só Digam se não é Parecidíssima A diferença da Chanel É que ela é fosca Mas é uma embalagem De vidro Pesada Sabe A tampa Essa espátula É mara Assim Aplica o produto Sabe Na medida Não sei Qual a magia Que a Wet Nile De fez Que fez essa base Tão incrível Com a cobertura Tão potente Ela fica tão bonita Na pele Sabe Ela espalha tão rápido Vocês viram aqui Que assim Eu não precisei nem avançar O vídeo De tão maravilhosa Que ela é Para espalhar De tão pertencente A pele Que ela fica Sinceramente Deixa um aspecto Muito bonito Mas sério Amém Amém Para essa base Para essa base Maravilhosa Voltei Sem corretivo Mesmo Eu preferi Para mostrar Exatamente Como ela fica Na pele Assim Sem nenhuma Interferência De outro produto Eu só passei Um contorno Super leve Com aquela minha paleta Da Lorac A cremosa Um pouquinho De blush Iluminador Batom Um batom Eu estou usando Misturinha do Bumble Com o da Kylie Jenner Que cai um pouquinho Do gloss Eu fiz Toda essa mistura E Eu vim aqui Para dizer Que gente É uma base Assim Poderosíssima Para o dia a dia Para a noite Você pode ir construindo A cobertura dela É realmente sensacional Ela fica Depois de um tempo Ela fica super sequinha Na pele Como eu falei Ela dá uma leve transferida Principalmente no celular Então você tem que ter Um certo cuidado Para abraçar as pessoas Mas eu acho que Pelo valor Assim É insuperável Se você está procurando Uma base Assim De dia a dia Poderosa Essa daqui Superou Todas as minhas bases Sinceramente De amor Superou todas as da L'Oreal Que assim Vocês sabem que Eu estou amando demais Essa daqui Mas olha Essa daqui É maior que essa Tá E eu gosto mais Dessa daqui Do que a Pro Matte Também A Pro Glow É outra história É outro acabamento Mas Essa aqui É muito superior Ela deixa um matte Muito bonito Eu só apliquei Um pouquinho de RCMA Aqui Mas o resto do rosto Está assim Natural Eu apliquei um pouquinho Também no queixo Que meu queixo Fica oleoso rápido Mas a testa Eu não apliquei Então Ela deixa um matte Assim bonito Sabe Um matte Que não é aquele Matte Que tem a aparência De matte ressecado Aquela aparência Repuxada Aquele matte Mascarado É Que lá nos Estados Unidos Chamam de aparência Meio cake Né Então não deixa Fica um matte Assim bem suave Uma coisa assim Bem maravilhosa Com aquela cobertura Assim Espetacular E é isso meninas Eu só tenho Coisas boas A dizer Dessa base Porque eu estou Realmente muito Impressionada Eu tinha ouvido Assim Muitas resenhas Positivas Lido Assistido Mas assim Eu estava meio Cética Porque pelo amor de Deus É muito barato Gente Mas Eu agora Assim Eu estou Bem surpresa Estou bem feliz Bem contente Que existe Uma base Assim Tão maravilhosa A Wet n Ild É uma marca Que é muito grande Lá nos Estados Unidos É muito forte Nem tudo Que eles lançam É bom Assim Vou deixar bem claro Mas tem muita coisa boa Entre as coisas maravilhosas Da Wet n Ild Está esse batom líquido O Cat Sweet Gente Eu vou mostrar Uma coisa pra vocês Eu tenho uma teoria De que a mesma fábrica Que faz os batons Da Jeffree Star E da Doze of Colors É a fábrica Que faz o batom Da Wet n Ild Esse maravilhoso Aqui Que fica super aveludado Super pigmentado E custa 4,99 dólares Sério A embalagem é igualzinha Está vendo? Olha como é idêntica A diferença é que Da Doze of Colors Aqui é fosco E aqui tem tipo Esse metal Mas do Jeffree Star É igualzinho Só muda as estrelinhas O aplicador Também é idêntico Sério Eu estou bem chocada Como uma marca Assim Pôde Fazer uma coisa Com uma qualidade Tão boa E com preço Assim Tão incrível É tipo É melhor Que consegue superar A Colourpop Gente A Wet n Ild Desses dois produtos Mas no pó Que também dizem Que é Assim Excelente Eu acho que Conseguiu superar A Colourpop Que assim Sempre foi Precursora Das baratezas Maravilhosas Espero que vocês Tenham gostado Do vídeo Se eu tivesse Uma dica Para dar para vocês É comprem essa base Porque ela está Realmente muito boa A qualidade Sensacional Bate Assim Várias bases Ricas Minhas Inclusive Essa Perfection Lumière Da Chanel Inclusive Eu achei ela Melhor Do que aquela Da Chanel Porque eu acho Que aquela Da Chanel É muito seca Em mim Na minha pele Essa mais nova Da Chanel Ela fica Muito seca Mais no verãozão Mesmo Essa aqui Ela está Muito sensacional É um mate Mais democrático É um mate Que eu acho Que vai dar Em vários tipos De pele E eu estou Assim Extremamente Apaixonada E é isso Meninas A gente vai se falando Um beijo Até o próximo vídeo Tchau